Então que nós, celebrando esta Santa Missa dentro do Novenário de São João Que nós possamos olhar mais para as nossas famílias Nós sabemos o que o mundo nos oferece O mundo nos oferece beber, cair e levantar O mundo nos oferece isso, beber, cair e levantar Mas se o pai passa uma educação para o filho, ensina os bons modos Ele poderá no futuro dizer, vou não, quero não, posso não Minha igreja não deixa não, minha família não deixa não Agora se pai e mãe fechar os lábios Ele vai dizer, vou sim, quero sim, porque ninguém manda em mim Aí Deus lá do céu vai olhar e vai dizer Você não vale nada, mas eu gosto de você Aí os pinhaços do véio quebrou E se os pinhaços do véio quebrou O que é que a gente vai dizer? O nome dele ou dela é? É desse jeito É o que está acontecendo na nossa vida No nosso dia a dia E nós estamos caminhando para isso Então Jesus veio, nos ensinou que tem que ir ao encontro dele Jesus foi procurado Você está procurando Jesus? Se estiver procurando, ótimo E quando encontrar Jesus Seja luz, seja sal na vida do outro Você só vai dizer que encontrou Jesus Quando você ensinar o amor E quando você também praticar o amor Porque eu não acredito Aquele que ama Jesus Ele não perdoa Aquele que ama Jesus Não faz o bem Aquele que ama Jesus Só faz o outro sofrer Então Não é o Jesus que nós queremos Jesus quer Que você ame, perdoe e faça o bem A exemplo do nosso padroeiro São João Bosco Que ensinou a amar, a perdoar e a fazer o bem Que nós também possamos fazer isso Em nossas famílias Você é pai Você é mãe Você tem uma missão Conduzir seu filho Ao altar do Senhor A igreja É uma missão Então Euimizi E E Eu O que é isso?